Eu desço com o denji na boca e subo pra te provocar Louca, eu desço com o denji na boca e subo pra te provocar Quando vou passando é balto, isso te excita Fica me olhando de longe, não me conquista Pensa que me leva pra cama, quero que não Coitado do bobo, vai comer na minha mão Só se me requebro no funk, te hipnotiza Seus amigos, olha que eu sou boa, isso te irrita Você não aceita e chega, foi xingação Mas caiu a ficha e com você não rola não Sou dessas que chamo atenção Eu desço, te provoco e vou até o chão Sou dessas que faço gostoso Que pena que esse amor só vai rolar só com o outro Sou dessas que chamo atenção Eu desço, te provoco e vou até o chão Sou dessas que faço gostoso Tudo que pena que esse amor só vai rolar só com o outro Então, louca eu desço com o denji na boca Eu desço com o denji na boca Louca louca Eu desço com o denji na boca E subo pra te provocar Louca Eu desço com beijinho na boca E subo pra te provocar 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 E subo pra te provocar